O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou hoje de uma audiência pública no Congresso Nacional para discutir a prorrogação do mecanismo que flexibiliza a utilização de recursos públicos pelo governo federal. É a chamada DRU. Nós vamos saber os detalhes agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, uma boa noite pra você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. A desvinculação de receitas da União é um mecanismo que permite ao governo utilizar livremente 20% da arrecadação de impostos e contribuições econômicas e sociais federais. Recursos que, de outra forma, estariam vinculados a áreas específicas. A DRU, como é chamada, vigora até o dia 31 de dezembro deste ano. O governo propõe estender a vigência até 2023, portanto mais oito anos, e aumentar a desvinculação para 30%. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a estender essa desvinculação de receitas da União até 2023 é importante para garantir programas sociais como o Bolsa Família. Levy disse também que a recriação da CID, a Contribuição para a Intervenção de Domínio Econômico, que é um tributo sobre combustíveis que foi criado, recriado este ano, vai compensar eventuais diminuições de repasses para estados e municípios. A desvinculação é um voto de dar alguma flexibilidade para o governo executar de maneira mais eficiente as suas obrigações. E até por isso, a proposta do governo foi de uma desvinculação, uma DRU, de oito anos. Por quê? Porque assim se cria possibilidade de planejamento estratégico fiscal para um número importante de anos. Bem, neste momento, aqui no plenário da Câmara, os deputados discutem propostas que trancam a pauta da Casa, como por exemplo a medida provisória, que autoriza a venda de imóveis da União, como por exemplo terrenos da Marinha, com destinação dos recursos para o Programa de Administração Patrimonial da União. Também está prevista para hoje aqui, sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos da presidenta Dilma Rousseff a propostas aprovadas no Legislativo. Entre eles, o veto ao projeto que disciplina a aposentadoria compulsória por idade com proventos proporcionais. De acordo com o governo, este projeto é inconstitucional porque a iniciativa para projetos que tratem de pessoal deve ser do Poder Executivo. Aline. Tá certo, Ricardo Carandina. Ao vivo, aí, direto do Congresso Nacional. Obrigada, Carandina.